Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida voltada ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de Lipídios 2, Ceras e Fosfolipídios. Então vamos conhecer as ceras. As ceras são formadas pela junção de uma cadeia de ácido graxo com o álcool da cadeia longa, com muito mais do que 3 átomos de carbono. As ceras têm um papel protetor e impermeabilizante. Nossas glândulas sebáceas produzem uma cera que ajuda a manter a pele úmida e elástica. Nas aves, as penas são recobertas por ceras, o que as torna impermeáveis. Com isso, as aves podem voar na chuva ou nadar sem se encharcar. As folhas também têm uma camada de cera que diminui a perca de água das plantas e lhes confere um aspecto brilhante. Além da função impermeabilizante, as ceras podem se constituir em reserva energética. Então as ceras são uma classe diversa de compostos orgânicos, sólidos, hidrofóbicos e maleáveis quanto à temperatura ambiente. Elas incluem alcanos elevados e lipídios tipicamente com pontos de difusão superior a cerca de 40 graus Celsius, que funde a da origem a líquidos de baixa viscosidade. As ceras são insolúveis em água, mas solúveis em solventes não polares, orgânicos. As ceras naturais de diferentes tipos são produzidas por plantas e animais e ocorrem em petróleo. Vamos ver agora então os fosfolipídios. Qualquer um dos dois diversos lipídios contendo fósforo, tais como lexitina, que são compostos principalmente por ácido gordo, um grupo fosfato e uma molécula organa simples, tais como o glicerol. Os fosfolipídios são os principais lipídios nas membranas celulares. Os fosfolipídios apresentam duas grandes caudas de ácidos graxos hidrofóbicos e uma cabeça hidrofílica polar, que contém fosfato. Portanto, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, contém uma região hidrofílica e outra hidrofóbica. Então a gente tem aí o fosfolipídio, onde a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. E uma típica molécula lipídica de uma membrana possui uma cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica, antipática, anti-anfipática ou anfifílica. Então o fosfolipídio, a combinação de lipídios com o grupo derivado de ácidos fosfóricos, dá origem aos fosfolipídios, os principais componentes das membranas plasmáticas celulares. A terminação fosfórica é polar. As cadeias lipídicas são apolares. Dessa maneira, as moléculas de fosfolipídios têm uma porção hidrofílica e outra hidrofóbica. Por este motivo, são compostos, são chamados de anfipáticas. Devido a essa combinação entre parte polar e parte apolar, as moléculas de fosfolipídios se organizam de maneira orientada quando estão em solução aquosa. As porções polares apontam para o exterior, enquanto as apolares ficam isoladas do contato com a água. Então o que a gente consegue ver aqui é o esquema do fosfolipídio imerso em água. Os grupos fosfóricos hidrofílicos ficam em contato com a água, enquanto as cadeias lipídicas ficam isoladas dela. Ok pessoal? Então esse é um fosfolipídio. Além disso, os fosfolipídios são componentes importantes das membranas celulares. Os fosfolipídios contêm apenas ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. O terceiro grupo hidroxila de glicerol se esterifica o ácido fosfórico e faz o ácido graxo. Este fosfato está unido também a uma segunda molécula de álcool, que pode ser colina, etalcolina, inositol ou serina, de acordo com o tipo de fosfolipídio que estamos trabalhando. Além disso, essa configuração confere às membranas biológicas muitas de suas propriedades. Essas membranas são bicamadas de fosfolipídicas com as cabeças hidrofílicas situadas na interface líquida e as caudas hidrofóbicas grandes dispostas no interior. Quando se misturam com a água, os fosfolipídios adotam espontaneamente a organização em bicamada, as cabeças polares no exterior e as caudas apolares no interior. Este princípio de autoagregação, na qual a união das estruturas complexas dependem exclusivamente de propriedades fisico-químicas e de seus componentes moleculares e características dos seres vivos. Por exemplo, os vírus e os ribossomos se agregam de maneira semelhante. Então pessoal, nós vimos as ceras, só relembrando quais são as funções das ceras e o que são elas. As ceras são formadas pela junção de uma cadeia de ácido graxo com um álcool de cadeia longa com muito mais do que 3 átomos de carbono. E, além da função impermeabilizante, as ceras podem se constituir em reserva energética. Além da cera, nós estudamos também os fosfolipídios, que é a combinação de lipídios com grupos derivados de ácido fosfórico, que dá origem aos fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana plasmática celular. Então pessoal, essa foi a nossa aula de fosfolipídios e ceras. Obrigado por assistir e estou te esperando em nossa próxima aula. Até lá, um grande beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.